Por isso votarei contra. Obrigado. Obrigado, vereador, mas o caso, nesse sentido, é que não dá para aceitar jovens sentando na mesa de um vereador que foi eleito pelo povo e fazendo vídeo esculachando o próprio vereador. Então, por decisão dos nobres colegas, até segunda ordem, esse projeto afasta-os daqui do plenário. Não havendo vereador para encaminhar, o projeto está em votação. Obrigado. 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 Obrigado.